Olá, você está no canal da professora Alda e o vídeo de hoje é lendo comentários. Os comentários, eles ficam retidos aqui para análise e conforme eu vou lendo, vou aprovando. É do Luan Silveira, diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Muito didático, professor, aprendendo muito com você. Obrigada, Luan, pelo seu comentário. Volte sempre aí no canal, se inscreva para acompanhar. Toda semana tem vídeo novo. Importância da matemática na nossa vida? Seila Games respondeu, vim. Obrigada. Tipos de textos? Descritivo, narrativo, dissertativo, injuntivo, fatos incríveis. Perguntou. Dissertativo e argumentativo são sinônimos. Vejamos. Ao dissertar, você está discorrendo sobre um assunto, está explicando, está expondo um acontecimento ou um fato, sem necessariamente você precisar comprovar e você não tem aquela necessidade de convencer alguém a respeito das suas ideias. Na argumentação, pelo contrário, você tem que fazer uso de meios que comprovem o que você está afirmando. Então, quando você argumenta, tenta convencer o outro. E quando disserta, você simplesmente está expondo os fatos. Então, não são sinônimos. Exercício de fonética, Paulo Vitor, amei sua aula. Obrigada, Paulo Vitor. Volta sempre aí no canal, curte, compartilha, para ajudar o canal a crescer. Verbo transitivo direto e indireto, te amo. Depois de assistir mais de 20 aulas, finalmente entendi. Fico muito feliz de poder contribuir com a sua aprendizagem. É um beijo para você. Aprenda posto, Walter Soares. Ou seja, é como se você falaram o tempo passado. Professora, saudações da Argentina. Minha professora, porém, suas aulas são demais. Clara suas explicações. Então, Walter Soares, lá da Argentina. Depois eu vou responder nos comentários para você, Walter. Abraço. Tem um vídeo aqui que eu fiz de um passeio. Estância Crutlis, em Varpa, Tupã. Lugar maravilhoso. O senhor Carlos nos recebeu muito bem. Com toda a receptividade. O Carlos realmente é muito agradável. Ele mostra tudo, né? Acompanha para a gente. Acompanha a gente no passeio. E mostra tudo. É muito lindo o lugar. Vale a pena conhecer. Que lugar incrível. Amamos. Família dos Anjos Barbosa. Nelson e Sônia. Recomendamos muito. Que bom que você gostou dessa dica de passeio. Grande abraço. Música de despedida. É muito triste. É. Também acho triste, Alana. Beijo para você. Ponto ação e interrogação. Tem uma coisa estranha aqui. Incrível homem. Diferença entre fase, oração e período. Mas como posso diferenciar oração de período? Incrível homem. Eu recomendo que você assista o vídeo novamente. Eu recomendo que você assista o vídeo novamente. Com bastante atenção. Que você vai conseguir perceber qual é a diferença. Abraços. Palavras com SOSS. Muito obrigada pelo ensinamento. Rosilene Macedo. Abraço, Rosilene. Como usar ponto e vírgula? Batata. Muito obrigado. Esse vídeo respondeu todas as minhas dúvidas. Eu que agradeço pelo seu comentário. Fico muito feliz aí com o feedback que vocês dão. porque ajuda a estar selecionando assuntos para ajudá-los aí na aprendizagem. Abraço. Exercício de ortografia. Wesley Maria. Olá, professor Alda. Você tem uma excelente didática. Gratidão. Muito obrigada, Wesley. Beijo para você. Encontro consonantal. Fagner Arcos Cabral. Eu tenho dificuldade com ditongo, tritongo e ato. Fagner, tem vídeo no canal sobre esse tema. Sobre esses assuntos aí. Eu vou colocar para você no seu comentário, tá? E você assiste. Que vai facilitar bem aí a sua vida. Abraços. Tipos de predicado. Nominal verbal e verbo nominal. Joselito Pessoa. O sol surgiu no horizonte brilhante. Ele deu aí, então, um exemplo. Abraço, José Hilton. Joselito, perdão. O trailer do canal. Walter Soares. Seu canal é muito bom porque ele é curto e pode entender melhor. Adorei suas aulas da Argentina. Saudação, minha professora. Que legal. É um argentino aí estudando no canal da professora Alda. Um abraço para você. Espero que ajude bastante aí nos seus estudos de língua portuguesa. Quando usar reticências, Lepel Fernandes. Eu costumo usar reticências assim. Aqui, reticências. Deixa eu te falar. Alguém pode me dizer se é correto o uso da reticências após a palavra aqui? Pode. Você pode usar porque quer dizer que você está pensando o que você vai falar depois. Então, você pode usar sem a reticências. Palavra com SOSS e Marcelo Pereira. Limpeza, pobreza, deslize, realizar, som de Z entre duas vogais. Mas aí trata-se do uso da letra Z e não do S, Marcelo. Abraço para você. Música de despedida. Tiago Vinícius. Ainda hoje escuto essa música. Aí colocou ali uma carinha chorando. Abraço, Tiago. É uma música triste aí, né? Mexe com as emoções da gente. Mas fiz aí com carinho, né? O momento aí que eu estava inspirada para escrever algo triste, né? Fazer o quê? Beijo para você. Exercício de ortografia. Claudinara da Rosa do Nascimento. Excelente, professora. Obrigada, Claudinara. Beijo para você e bons estudos. Na música despedida, Guilherme A.J. Ribeiro. Ninguém é meu amigo na escola. Guilherme, a gente às vezes tem essa fase na vida, assim, de achar, né? Que as pessoas não gostam da gente, que ninguém quer ser nosso amigo. Mas, com certeza, você vai encontrar alguém aí que seja especial, que esteja só esperando aí você falar um oi para vocês serem os melhores amigos. Abraço para você. Exercício de fonética. O Adelmo Tarique. Eu posso estar errado. Na minha visão, o problema está em regiões que nascemos. Por exemplo, cancioneiro, nós cearense pronunciamos can. Entende? Entendi, sim, Adelmo. Abraços e bons estudos. Pontuação. Marcelo Bruderlen. Ela ensina muito bem, sem enrolação. Excelente. Obrigada. A intenção do canal é ser o mais objetivo possível mesmo. Não enrolar, porque a gente não tem tempo a perder. Abraço, Marcelo. Uma dica é de um celular bom para idoso. Claudinei Máximo da Silva. Ele faz um toque quando abre e fecha. Como faço para tirar? Já fui em configuração e não é. Claudinei. Vou ficar te devendo, porque faz tempo que eu comprei o celular para o meu pai. Ele já nem tem mais ele. E eu não tenho como mexer para te dar uma resposta, tá? Desculpa aí. Acerca de, de várias maneiras aí, escrito. Luiz Silva, muito obrigado, mas não sei o que significa a respeito de. A respeito de significa sobre, né? Luiz. Abraço para você. Diferença entre conto consonantal e dígrafo, Mara, Thalita, Clem. Perfeita explicação. Adorei. Obrigada pelo seu comentário. Bons estudos. Se inscreve aí no canal. Compartilha para ajudar o canal a crescer, tá bom? Beijos. Substantivos primitivos. Pedro Davi. Eu também ganhei nota 10 nas provas de segundo ano. Olha, fico muito feliz de saber o resultado aí do seu esforço, né? Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está assistindo vídeo-aulas. É porque você pensa aí no seu futuro. Então, grande abraço, Pedro Davi. Continue assim. Aprenda a instalar fonte cursiva no Word. Uma dica aí. Muito bom. Bem explicado. Fácil de baixar e muito útil para fazer etiqueta dos filhos que estão em transição para a letra cursiva. E também para professores que precisam usar para ensinar seus alunos no sistema híbrido. Amei. Obrigada pelo seu comentário. Que bom que foi útil para você. Abraço, Daniela. Gostei. Boa dica. Boa aula. A Monique Barbosa. No vídeo de palavras com S ou SS. E a Thaís 4033. Muito bom. Eu sou feia. Não, Thaís. Não se julgue dessa maneira, tá bom? Tenho certeza que você é linda. Você que precisa ter esse olhar. Beijos para você. Bons estudos. Adjetivos de Ana Lopes. Verdade. Muito boa. E, gente, eu vou parando por aqui porque tem bastante comentários. No próximo vídeo eu continuo lendo, tá bom? Beijo para vocês. Bons estudos. E até a próxima. Tchau. Próximo.